Segunda noite do Expo Agro e o Cicred também está participando desse belo evento. Conversa aqui com o presidente do Cicred, seu Orlando Mufato. Seu Orlando, seja muito bem-vindo ao Portal Cantu. Como que está a expectativa para a Expo Agro 2018 com o Cicred participando mais um ano? É, o evento na verdade já iniciou na quinta-feira com o dia de campo e o Cicred também já começou a 14ª edição da Expo Agro participando já no dia de campo. Montando uma estrutura, colocando profissionais do Cicred trabalhando e principalmente fazendo um relacionamento com os nossos associados porque o associado do agronegócio já participou no dia de campo e a 14ª edição ela promete com relação à participação de ter um bom público e o Cicred está preparado para isso. Montamos uma boa estrutura, estrutura adequada para que a gente possa atender bem os nossos associados os visitantes que estarão prestigiando o evento porque é dessa forma que o Cicred participa desde a 1ª edição da feira são 14 com essa, é a 14ª, o Cicred sempre foi apoiador do evento e também participou sempre com estrutura física, estrutura de pessoas para que a gente possa cada vez melhor estar atendendo os nossos associados. Nós temos oportunidades também de gerar negócios para os associados oferecer linhas de crédito desde que haja a necessidade por esses associados. Nós estamos, a gente sabe que hoje já começa o leilão de gado tem a exposição e torneiro leiteiro também onde às vezes pode gerar negócios tem exposições de máquinas e equipamentos agrícolas na área de veículos também e o Cicred se preparou nesse sentido com linhas de crédito que possa atender os nossos associados independente de qual é a demanda pode ser em qualquer linha, o Cicred está preparado para atender essas demandas mas além disso, o objetivo principal do Cicred é prestigiar o evento é contribuir para que o evento tenha sucesso montando estruturas que realmente façam a frente à demanda e também à grandiosidade do próprio evento. Senhor Orlando, queria que o senhor aproveitasse o espaço do Portal Cantu e convidasse também os associados do Cicred e também a população de toda a região que venham para a Expo Agro e visitem aqui o stand do Cicred. Exato, acho que é um evento hoje que ele congrega a participação de vários municípios não é um evento mais só de Laranjeiras do Sul mas um evento que é da região e que nós temos a participação de vários municípios em outros eventos que participaram vindo associados de vários municípios então aproveito aí até para, aproveitando a oportunidade e agradecer também pela oportunidade aproveitar e convidar os associados as pessoas que vêm até o evento que visitam o nosso stand que venham compartilhar com nós nesse momento eu acho que a cooperativa ela vem num bom desempenho nos últimos anos sempre, todos os anos crescendo e esse crescimento ele é fruto principalmente dos negócios e da participação dos nossos associados então a estrutura que a gente montou é exatamente para receber bem esses associados que são responsáveis por construir belos anos para a cooperativa esperamos que eles, em vindo, nos visite e converse com nossos colaboradores se sintam bem dentro do Cicred porque aqui é a extensão da casa dos nossos associados a gente conversou aqui com o presidente do Cicred seu Orlando Mufato essa é a cobertura do Portal Cantu na Expo Agro 2018 no oferecimento do Cicred e Grandes Lagos também a Uníter aqui de Laranjeiras do Sul a gente faz essa belíssima cobertura da Expo Agro 2018 com imagens de Josmar Alves reportagem de Bruno Silveira para o Portal Cantu